Oi gente, eu sou Laura Brasileira e este é o meu canal. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo por aqui. E como vocês gostaram muito do vlog anterior, nesse vlog nós estamos indo pra Roça e agora está a família brasileira todinha. Eu vou gravar tudo pra vocês, claro, e vai ser um fim de semana todo com a gente. Eu espero muito que vocês gostem. Me segue lá no Instagram também, por lá eu vou postar várias fotinhas maravilhosas. Eu vou fazer um shooting lá na fazenda e eu tenho certeza que as fotos vão ficar maravilhosas. Então me segue por lá, meu arroba é brasileiro.laura. E chega de lenga-lenga e vamos pro vídeo. Hoje é sábado, dia... não sei, vou colocar aqui na tela, acho que é dia 6. A gente acabou de sair da empresa, são 1h da tarde. Nós vamos dar almoço pras crianças, vamos almoçar também, franguinho assado, alguma coisa assim pra gente ir. Como a gente não vai conseguir parar na estrada, nem sei se tem parada na estrada e também não deu pra comprar o frango, a gente vai comer frango, o marido tá comendo espetinho de carne, o neném também tá comendo espetinho de frango e tem vários. Que daí a gente vai almoçar tipo um churrasquinho de frango, de carninha, durante a viagem. Gente, olha o tanto que esse caminhão tá trilou. Ele tá aceleradão, porque nós estamos a 100 por hora, 90. Olha lá, ó. 90. Aí na hora que dá pra gente ultrapassar ele, ele vai pro meio da faixa, quer ver? Olha lá, fica aquilo. Não, e não tem como justificar, porque buraco tem todo buraco. O que que eu tô fazendo? Olha o carro vindo, olha que perigo. O carro vindo. E ele comendo a faixa. Nossa, misericórdia. Olha ali. Misericórdia. Senhor. Olha o... Eu acho que esse cara deve ter tomado alguma coisa pra ele manter acordado. Não, amor. Agora dá pra ultrapassar aí. O que que faz? Graças a Deus a gente conseguiu sair daquele cara. Vocês viram que absurdo? Fica bem medo, não. E o medo que eu fico? Viu? Ai, a agulha tava aqui, ó. Graças a Deus, estamos indo longe dele. Chegamos. Gente, a família tá em peso lá embaixo. E eu já tirei fotinha, porque, né, somos dessas. E olha só os cabritinhos, que gracinha. Oi. Oi, eu tenho um bom sapato. Olha lá. Que bonitinho. Que bonitinho. Olha aqui. O primo hoje tá vindo tocando os carneirinhos, né? Vamos ver se acha. Olha lá. Olha lá os tamãezinhos, gente. Olha aí, eu vou pegar o cabelo. Ah não, olha lá. Que gracinha. Vai. 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 Vou pegar o cabelo. O que é isso aí, amor? O que é isso aí, amor? O que é isso aí, amor? Bolinho, né, primo? É. Almôndega. A almôndega. É de que? De que? Aí, ó. É de vaca ou de porco? De vaca. Temperou com sal. Cebola, alho, pimenta. badou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É só fechar a capa aqui, ó, no porta-malas e virou uma cama, aqui é uma cama de casal, arrasou. Nós estamos sofrendo um sério problema, que é o seguinte, meu tio Washington não quer tomar banho. Gente, nós estamos na roça, nós estamos na roça suada, o dia inteiro que eu tomei banho, então todo mundo tomado banho. Tomei banho meio dia, meu tio Washington quer tomar banho. Gente, o que que mais vai com esses homens queboso? Tomei na minha orelha. Pelo amor de Deus. Eu quero dar máscara. Na hora que acabar, nós vamos ter que usar uma máscara invertida pra fechar. Nossa, gente, pelo amor de Deus. O Orson tá certo, que é aquele desodorante que é pra 48 horas. Não é que é desodorante que você rapa debaixo do braço e tira aquela lasca, né? Seguinte, nós estamos aqui fazendo tipo um Big Brother, né? A Fazenda, na verdade. A Fazenda, na verdade. O Orson que tira o leite da vaca, falou que vai levantar às 4h30 da manhã. A gente ia votar em outra pessoa, mas agora vai todo mundo votar nele. Ele tá na roça agora. É, o anjo é auto imune. Não, pera, a roça é o quê? A roça é a fazenda. Mas não tem anjo? Não, anjo é eu. Não, não, anjo. Não, na fazenda não tem, não. Na fazenda não tem anjo. Então ferrou. Simples assim. Nós vamos ter que aceitar que ele vai levantar às 4h30 da manhã. Não sei se esse vídeo vai ter auto suficiente pra todo mundo. Porque é assim que a gente conversa, ó. Educação ninguém tem. Olha só. Um mais rindo que o outro, gente, dormindo. E olha a altura. Isso tudo é porque a gente tava tentando decidir que horas que vai tirar o leite da vaca. Resumindo. Primo, resumindo. Que horas que nós vamos tirar o leite da vaca amanhã? Hora que as quiser vir pro curral. Mas quem que chama? Mas quem que chama? Ô, fala baixo. Baixo, baixo. Gente, essa família é brasileira. Vocês não queriam a realidade? Não, é sério. Que horas nós vamos levantar pra tirar o leite da vaca? Hora que nós acordar. Quatro e meia. Mas geralmente você tira o leite que horas? Hora que nós acorda. Eu declarei na vaca com o mal. Então, amanhã, na hora que a gente levantar, eu mostro nós tirando os leites da vaca. Eu quero pôr os meninos pra tomar leite com o leite direto da vaca. Eu acho que um olho verde desse tanto é exagero. Né? Eu também. Eu acho que amanhã eu vou mostrar pra vocês que é desnecessário. Não, nesse tom de pele não é não. Primo, peraí, ó. Ah, é, negona. Ô, tia, ô, tia. Tia, olha pra cá. Olha aqui. Olha pra lá, olha pra lá. Gente, é real. Isso é real. Olha aqui. Isso é exagero. Por que que o negão não veio puxando? Lindo. Mostra. Tinha puxado em verde. Olha lá. Veio o meu. Tá. Mas olha aqui. Isso aqui é desnecessário. Solinho, a fazenda. É o anjinho. Como é que é o nome da fazenda, primo? É o mais que é da família. O que vocês acham mais que é da família é eu. Gente, eu vou colocar o Instagram dele aqui embaixo, tá? O arroba dele. Qual que é o seu arroba, primo? Arroba? É um arroba de boi. Um as quatro filhas. Pra quem não entendeu, gente. Cada arroba é 15 quilos. É isso, né, primo? Cada arroba é 15 quilos. Ah, vai dar mais. Não, não é, tá desentendido mesmo. Meu Deus do céu. Não dá conta. Já deitada pra... Com o meu filho. Pra dormir. Amanhã a gente vai tentar levantar bem cedo pra tirar o leite das vacas. E quero mostrar pra vocês. Só que vai ser bacana tomar o leite direto da teta da vaca. A galera ali, ó, tá fritando. Não sei se dá pra ouvir. Mas meu filho começou a dar PT, então vamos pôr ele pra dormir. E amanhã tem mais. Bom dia, gente. São as seis horas da manhã, né, mano? Seis e meia. O Washington já... Não, gente. Deixa eu gravar. Ô, primo. Vem cá. Olha a beca dele já. O Tipeto falou assim. Não, o povo falou que tudo levanta cedo. Eu levantei era três horas da manhã. Não tinha ninguém acordado. O que você fez, Tipeto? Três horas. Três horas da manhã que eu levantei. Três horas aí, ó. Caçando o pessoal aqui pra ser minha equipe. Pô, essa churrasqueira. Mas ninguém sabe... Tinha ninguém acordado. Você deitou de novo. Tá deitado. Não, fiquei só deitado. Esperando, mas... Agora que eu levantei, tá? Agora que levantou. Aqui, ó. As vacas já tá tudo já treinada pra tirar o leite. A grossura das vacas. E aí, o pouco que eu fui ali arrumar e voltei. Olha aqui. Nossa, não é tempo ruim não, gente. Não tem, não. Temos tempo. Estão preparando pra começar a tirar o leite da vaca, né? Ó o tanto de vacinha lá no fundo. Já tô tirada pra cá, já pronta pra tirar. Ô, Tipe, essa eu vou ter que filmar. Você tá gabando que na minha época, na minha época, sei lá o quê, como é que você tirava o leite. Então mostra e ensina como é que enche o galãozinho do jeito que você tá querendo aí. Vou fazer um pequeno skincare aqui agora. E já passei meu hidratante, que é esse Gokodun da Radalabo aqui. E vou passar um protetor solar. É, passar uma maquiagem. Mas aqui tá tipo assim, vai muito frio, é muito quente. Vou passar esse protetor solar aqui. Então eu não vou ficar caprichando a maquiagem não, sabe? Look do dia já montado. Vestido, botinona. Já chegou aqui, já tava andado o serviço, né, Ana Cláudia? Não deu pra mostrar a receita. Mas amanhã a gente mostra a receita do verdadeiro ponte queijo. Aqui, a massa chega a ser amarelinha. Meu Deus, prima, fartura, hein? Meu Jesus. Ô, os meninos vão amar o... Como é que é que você tira o leite da roda? Ah, eu chego lá, na hora que eu chego lá, a vaquinha chega lá, é... Aí já vai pra mim e fala assim... Já joga tudo pra dentro do colchão. Sai daqui, gordinha, você não bebe nada, não. Olha só a horta. Que gracinha. Aqui é só pra consumo. Aí tem, ó, a couve-flor. O brócolis. Olha que gracinha. Aqui eles não plantam, não cultivam pra venda. Só pra consumo mesmo. Aqui é repolho roxo. Já tá fechando a cabeça já. Alguns já estão fechadinhos. Aí, aqui é alface. Nem dá pra ver o verde direito, Mas tá muito bonito. Aqui, couve. Couve. Linda, gente. A couve tá maravilhosa. E a costela aqui, ó. Já tá todo vapor, já. Aqui na fazenda tem uma mina. Tá bem aqui, ó. A gente vai dar a volta e nós vamos lá. Tem um corgozinho também, né, amor? Que eu acho que vem da fazenda de cima. Toda verde. Verdade. Pra ali, ó. Dá pra ver que dá um pouco pra lá. Ah, o pastinho já é bem mais amarelinho. Aí, essa água que brota. Ela vai direto pra aquele tanque. Eles encheram de peixinho, né, amor? Tem dois tanques. É, tem um tanque mais distante que a gente ainda não foi nele. Mas daqui a pouco a gente vai lá. Aqui, esse é o segundo tanque que eu tinha falado pra vocês. Que tinha um lá em cima e agora esse aqui é o de baixo. É dela? É. Vai, não. Vai. Ele é o pai. Ele. Sou tão linda também, né? Sim que não. Pra ter cor. Preta. É. Vai dar a crema preta. A gente vai começar a fazer o almocinho. Vou fazer um estrogonofe. Aqui tem uns dois peitos de frango. No Diário da Dieta, algum Diário da Dieta, eu mostro como eu faço o estrogonofe. Eu vou colocar aqui em cima. A diferença é que agora eu tô fazendo com banha de porco, que é outro nível, muito saudável. Será que o estrogonofe ficou bom? Minha, cheguei a ficar sem. Dei bobeira e fiquei sem. O que você vai fazer aí, Primo? Vai tratar, meu Deus do céu. Vai tratar os peixes? Eu vou pra cima com o peixinho aqui. Aqui, o cantilápio, é? Não. Ai, que delícia. Vou rapar. Meu Deus do céu, não tá nem na dieta. Vou rapar. Não? Vai ver que delícia. O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? É, pegar a pinhoce, porque ela tá no peixinho. Minhoce, essa é a cor. Gente, olha que bonitinho. Deixa eu focar nele, que não focou, não. A carne que a gente colocou seis e meia da manhã ali, ó. São cinco horas da tarde já. E ali no bapho, lindo. Vou ali apanhar limão. Tem até um pé de pêssego. Uma pêssegueira que fala. E esse daqui, ó, é o pêssegueiro. Tá pequeno ainda? Lo-ta-do. Tchau. 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 o primo não tá aguentando ó, ó quase, quase, quase bom dia gente que delícia esse solzinho olha só nossa, dá uma mara foto vou ali mostrar pra vocês os cavalos o primo o que você vai fazer? bom dia bom dia ó, bora começar a fazer pão de queijo prima, você tem noção mais ou menos de quanta quantidade de banha tem aqui? não, eu vou medir agora, só pra ela derreter ah tá, então tá esquentando só pra te escaldar é, razão aqui tem o polvilho, prima que é o doce ou o azedo? dois copos de polvilho dois copos de polvilho meio copo de manteiga meio de água e um de leite pronto, vou deixar a receita aqui no bote de inscrição pra quem quiser fazer também a prima acabou de adicionar aqui, ó uma colherzinha de sal aqui, ó a prima falou que só gosta de bater pra tirar o cheiro do ovo da massa, entendeu? mas pode ser, pode jogar direto aqui que também dá certo bom, um segredo de pão de queijo se não pode deixar essa massa aqui esriar ficar fria tá ó o calor que ela tá se quiser colocar a mão por fora ou por dentro põe a mão na massa pra você ver tá quente ela tá quente tem que suportar e sovar e a mão da gente vai ficando vermelhinha tá tá e e e e e e Olha que gracinha. Ali, ó, tem um beija-florzinho. Minha mãezinha está tratando deles, gente. Ô, Tia Lila, depois da farra que nós fizemos, você vai querer receber nós de novo aqui, Tia Lila. Que bom que o senhor está melhor, viu? Que bom que o senhor está melhor, viu? Nós já vai marcar a próxima vez, né? Se Deus quiser, gente. Se Deus quiser, obrigado por tudo. Na nossa, obrigado a vocês. Onde você vai? Eu vou aqui no corral. Então bora lá nós. É. Mais um dia tiramos os leitinhos da vaca, que é o de praxe na fazenda aqui. E hoje eu vou tentar. Hoje eu vou tentar tirar. Se eu sentir que eu vou machucar elas, eu não vou nem mexer. E acabou. Acabou, né? Como é que posso nos treinos desse? É. É. Isso agora não foi, Ivan. Fazendo o primeiro teste. Nossa, dá dor. Tá bom. Você vê a pressão que o bezerro puxa aí, né? Obrigada. Aí, ó. Sofim de elefante. Agora é só tomar, ó. Tomar meio bode. Aqui tem dois litros de leite. Tem dois litros. Eu quero ver se vai ter banheiro pra todo mundo que tá tomando estando de leite. O que eu gosto? Tem pra lá, tem pra bota. Tem brejo. Consistência de cappuccino. É. É. É um leite gorduroso, mas é uma gordura saudável, sabe? Banha, leite. Sério. Que leite cremoso. Daqui a pouco meu tio Pedro vai me ensinar a fazer... Como é que chama? Doce de leite. Doce de leite. Nossa prima de Deus. Quer que ajuda a tirar? Dá um seis mil. Vou tirar o nosso corpo. Bora. Vai. Tô aqui sozinha no fogão. A lenha fazendo doce de leite pra eu levar. Eu vou deixar pra comer quando eu tiver uma larica, quando eu puder. Fica aí. Fica aí. Eu vou tirar a lie. Essa daqui ó. Ó. Ficou a consistência. Doce de leite que eu fiz. Que eu aprendi a fazer com minha prima. Nossa gente. Ficou bom. e olha só, eu dividi com a minha sogra e ainda veio um potão de, eu acho que um litro isso aqui, hein? Um litro de doce de leite e ainda dividi um outro de 500 com a minha sogra e indo embora pra casa olha só gente, eu tô inchatíssima esse fim de semana rendeu, viu? tô até meio sem saber o que que eu comi o que eu tô, o que eu fui ocorreu chegamos em casa no que fim de semana incrível eu tentei gravar o máximo que eu pude da vibe do lugar da beleza do lugar e é isso meus amores quem gostou, curte, comenta, se inscreve faz o kit combo completo aí muito obrigada a você que assistiu até o final um beijo tchau tchau